Gamers Plantão muito bem vindo, começando mais um episódio de Spacehaven, eu saí daquela região que eu estava, vim para uma outra, aqui eu encontrei uma nave que eu posso fazer alguns negócios e eu tentei fazer um escudo cara, o escudo não deu muito certo tá, e eu também tenho que desmontar esse cara e parar esse aqui ó tá, o que acontece, eu estou com problemas, as plantas já morreram todas aqui por CO2 estar muito baixo tá, então eu vou desmontar um purificador de área que lá eu vou parar, vamos ver o que vai dar aqui tá, nesse sentido, aqui deixa eu ver aqui ó, ele está dando mais uma missão para mim, inclusive, e eu estou recolhendo coisas ali, da Larry Ladybird tá, ele tem aqui a missão entregar carga, transferir recursos da nave abandonada para a alva, não, eu não vou pegar cara, essa aí eu não vou pegar não tá, eu peguei já uma aqui que me deu uma recompensa, eu peguei porque eu precisava desse Tecnobloco, eu estou precisando, eu fiz o cara que faz o escudo e ele precisa de uma mesa de escudo aqui ó, tá faltando alguns recursos lá para isso, tá vendo lá ó, então por isso que eu peguei aquela missão, agora não tem nada que me agrada, tá, então vamos ver o que que vai dar aqui, a gente ainda tá coletando coisas da, recursos daquela nave, meu jogo basicamente por enquanto é reciclagem né, pega o que consegue, tenta melhorar, missão concluída ó, que eu falei, eu vou ganhar essas coisas aqui, tá, recompensas 1, que legal a nave, eu não consigo ver dentro né, mas olha que legal cara, olha, isso aqui que é o porto, a gente só tem isso aqui, o porto mesmo a gente não tem, ele tem dois canhãozinhos daquele ali, da hora né cara, ó, sem querer esse cara tá me ajudando velho, esses caras estão vindo pra cá ó, a Irene já tá lá no controle já pra bater nesse cara aqui ó, é ó, ele acabou de reciclar, então eu vou clicar aqui no gelo, vamos garimpar tudo isso aqui, que tem aqui tá, foi bom fazer negócio com você, tá, vamos aguardar agora a coisa não dá, ó, esse aqui deve vir pra cá né, ó, só tá faltando agora o infabloco, já teve problemas antes com o infabloco né, quando fez aqui, inclusive acho que eu tô pesquisando coisas nessa área, o montador, vamos ver o que que vai fazer, seria muito útil cara, o jogo ainda não tá pronto né, se na aba de pesquisa ele mostrasse pra mim, o montador serve pra isso aqui, tá, tipo, não tem ó, aqui ó, ele diz, eu que tô errando aqui né, eu tenho que clicar, talvez aqui ó, a gente tem espaço aqui, tá vendo, e você pode fazer uma fila de pesquisa, agora que eu vi também, então depois desse montador, nó de energia, deixa eu ver, painel de armas, hipermotor x1, o que que faz isso aqui, capacidade de massa, 1600, ó, hipermotor da nave, esse módulo junto ao painel de navegação permite que a navegação se controlar, com o motor aumenta a capacidade da nossa nave, o motor mais eficiente, que utiliza hipercombustível e hipério bruto, esse que é o problema, cara, eu não tenho como fazer isso, acredito que a gente tem que fazer ainda, gerador de escudo, formam um escudo de energia com regeneração contínua em volta da nave, utilizado a energia pra recarregar, gerador de escudo, são controlados por painéis de escudo, não é isso que eu fiz? Não, ele ligou um pequeno, tudo bem, raio-x, é uma haveria para as naves dos caras, provavelmente é isso, painel solar seria legal, limpa gratuita, gostaria de gerar dependendo da distância do sistema solar, esse seria interessante, mas não sei se agora, tá, é, esse é o tecido, a refinaria química, cara, ela vai usar, vai fazer produtos químicos, vai fazer coisa médica, fertilizante faz de produtos químicos, e produtos químicos faz de, a Armaston faz, isso aqui não é muito legal não, refinaria de energia, a gente transforma essas coisas nisso aqui, interessantíssimo, cara, fabricador de itens, o que que ele fabrica, armas, também é bom, a gente pode fazer negócios com isso, cara, robótica, robótica, depois de robôs, uma instalação utilizada para armazenar robôs de cadáveres de robôs androides, robôs, uma instalação utilizada para o crânico, uma instalação utilizada para o robô de reciclagem, robô de reciclagem, tá, aromão, reservador, o que que é isso, cara, é, mas eu precisaria pesquisar câmera de persona, a gente já caiu num negócio disso aqui, tá, acho que esse seria aqui, vamos colocar na pesquisa aqui, na pesquisa eu coloco você então, e depois eu vou naquele fabricador de itens aqui, tá, pronto, a gente deixa a fila com três aí agora, vamos inclusive deixar uma capa diferente, que vai ser essa tela aí, ó, a tela de pesquisas aqui, ó, tá, vai ser a minha tela de pesquisas aqui agora, uma capa diferente para o jogo, vamos para a galera saber como funciona isso aqui, tá, aqui, ele ainda está alarmando, cara, ele está caindo ainda, velho, impressionante, cara, Será que eu tenho que começar a fechar isso aqui, cara? Vamos tentar cercar isso aqui, tá, vamos ver, para ela guardar o CO2 aqui dentro, tá, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, ele já reciclou, agora ele está minerando, né? E aqui a gente vai ver nos recursos que tem aqui dentro, né? Tá, pesquisa está saindo, já está em 65%, agora a gente está fazendo o montador, né? Eu vendi bastante blocos de casco, muita coisa eu vendi, tá, a água estava meio baixa, eu acho que eu fui para esse caminho, eu queria tentar fazer alguma coisa com isso aqui, ó, biomassa. Queria mesmo. Felicidade nossa está em 78%, espero que o que ocorrer em seguida está firmemente em nossas mãos. Vamos reparar aqui já, para não dar mais problemas, tá? Nova missão disponível, vamos dar uma olhada no que ele quer aqui. impossível jogar, impossível eu fazer o objeto se eu tiver ativo completo, não quer? Acho que não, hein? Não vou pegar não, não mudou nada. Deixa eu dar uma olhada aqui, o CO2 voltou a subir, cara. Nenhuma aqui dentro, cara. Tem que deixar aberto isso aqui, essas, elas... Deixar as portas abertas até, cara, para dar uma... Vamos para o setor de carga aqui. Senão daqui a pouco vai começar a morrer. Está. Muita coisa sendo feita. subiu para 6. mais, mas acho que essas naves, as plantas que eu tenho aqui estão consumindo muito, muito CO2, tá? Pode ver que eu abri aqui e já começou a cair de volta, tá? A capitã ali repetiu o que aconteceu, não sei se esses caras não estão em guerra, podia rolar uma guerra e pegar um resto de nave de brinde aqui, né? Seria interessante se isso acontecesse, viu? Eu pelo menos ia gostar, vamos ver, mas cara, tem muita gente de fazer nada, por que vocês não estão minerando todo mundo, cara? Vamos pegar essa aqui e também garimpar, tá? Vou garimpar tudo. Nave entrou e vai vir mais uma nave para cá na próxima rodada. É essa aqui, não chegou ainda. Capitã Bruna. Vamos tentar negociar com eles, tá? Não tem missão. Então, bom, eu preciso de infra-bloco, né? Esse aqui, ó. Pelo menos um, tá? Preciso. Eu vou mandar um monte esse aqui, ó. Tá? Tem 49, velho. A gente consegue uma grana ainda dos caras, né? É só o que falta lá, né? É, por enquanto sim. Isso me resolve por enquanto, tá? Esse cara aqui gera gases, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na descrição dele. Olha. Não, ele gera calor, só. Tá com quatro minérios aqui. Vai desmontar para fazer outras coisas, tá? Olha como está consumindo o CO2 isso aqui. Eu tenho muita coisa, cara. Vou ter que depois desmontar ou paralisar algum deles, sei lá, tá? A temperatura... 44. Até agora está de boa. Fertilizante tem pouco. Foi bom fazer negócio com você e agora eu vou conseguir terminar meu escudo aqui, cara. Um probleminha eu vou resolver. Vou ficar menos suscetível para aquelas porradas que a gente leva aí de meteoro. Vamos ver. Vamos ver. Mais uma nave no setor. Ó, aqui parou aquela mensagem, né? A intruder. Vamos negociar com ela. Não tem missões. Bom, eu queria mais esse cara aqui. Essa é mais barata que o outro, hein? Vamos pegar dois até. Porque daí a gente consegue começar a fazer algumas coisas diferentes. Vamos ver o que a gente vai montar com isso aí, né? Tudo também é relativo. Caramba, quanta nave, velho. E você? Tá 150 aqui. Aço eu tenho 7. Tecnobloco. Ele nem tem. Tem. Trezentão. Puta que pariu. Eu paro aqui. Já está muito quente aqui, ó. Não tinha reparado. Quase dormi no ponto aqui, ó. Por enquanto é essa a solução. Depois a gente tem como tipo... Sei lá. Outros equipamentos que a gente vai fazer aqui dentro para resolver essa situação, né? É, nova pesquisa. Vamos dar uma olhada aqui já. robótica, robôs, medicamento, botânica 2. Esse aqui que eu preciso, velho. Joga para baixo. Já joga ali. Botânica 2, tá? Prioridade para a gente conseguir fazer o gerador aqui de CO2 e resolver esse problema. Tá, tem como eu ver o meu escudo? O que que é isso aqui? Estabilidade de casco, escudo 110. Energia em excesso, aumenta a eficácia, aumenta a menos eficácia. Painel não operado, operações. Tá, não entendi muito bem. Mas é que por enquanto não tem muito o que ver aqui, né? Não, cara. Quero ver o painel da minha nave aqui. Esse nome a gente consegue mudar? Não, né? Acho que não, mas... Ferramenta de construção, motar, tal, 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 tal. Vamos acelerar durante a noite aqui. A gente ainda tem coisa para minerar, ó. Água já foi tudo. Fiquei com 6 de água ali, tá? Mas a gente já vai usar um pouquinho aqui. E o montador... A gente fez agora aqui, recursos, recursos... Na verdade, a gente já fez a refeitaria de metal. Queria poder fazer aço, tal. Eu tenho um só dessas coisas. Não vale nem a pena se incomodar com isso, cara. Tá? O montador eu acho mais interessante, cara. Só que eu precisaria fazer aço. E esse cara faz aço, tá vendo? Tá vendo? É, eu precisaria de mais dos blocos ali para fazer ele também. No momento, não é interessante nada disso. Já está faltando comida, velho. Eu vou ter que fazer aquele negócio que eu não queria, cara. Eu lembro que é ruim, tá? Esse cara aqui de algas. Esse cara é muito ruim. A galera não gosta de usar ele, tá? Putz, até para isso está faltando essa desgraça. Não tenho nenhum. Temperatura... De boa. Vamos ver o que vocês querem aqui, meus amigos. Olá, veja desconciado. Estamos com uma deficiência de algum recurso. Poderam ajudar? Três blocos de energia. Ai, cara. Eu não estou muito afim. Por mais que seja uma bloca muito boa, é esse cara aqui. Eu tenho nove. Estou menos de dez. Se tivesse mais de dez, beleza. Tá? Bom, aqui os caras vão começar a alimentar. Ali vai começar a fazer também. Melhor que morrer de fome. Ó, o valor da comida é oitenta e cinco. O valor da comida... Tá. Ó, vai enchendo ali dentro, ó. Então, na falta de alimentos, vocês vão comer isso aqui, ó. Só que a toxina é cinco. Tipo, é bem... Não é recomendável, né? Mas, enfim. Enquanto a gente não consegue desenvolver aqui o CA2, que está em 17%. Para aqui de novo. Já está na casa dos 50 graus ali. Eu acho que essas decorações, cara, são gratuitas, velho. Estou com uma impressão, viu? Tá, vamos fazer aqui, ó. Um desse. E... Deixa eu ver se vai ser legal aquela luz ali. Tá, daí essa aqui, talvez eu possa mover um para cá. Aí, ó. Aqui fica um pouquinho mais claro, tá? E tá terminando ali, já. Beleza. Vamos de novo. Ligar o cara aqui. Tá com seis de minérico. Tem bastante trabalho ele tem aí. Mais dez graus ainda dá. Quarenta e quatro. Até cinquenta. Pará. Pará. Para! Está com 6 lá ainda, tá? Mas já vai aumentando outras coisas aqui, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, ele vai separando aqui cada coisa ali, né? 34, vai de novo, mesmo esquema aqui. 35, ele baixa rápido aqui nesse setor, isso que é legal. 36, vamos nessa, ligando, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, por aí vai. E vai até aparecer o símbolo de que pode quebrar ali. 38 já, ele vai baixando, vai dissipando o calor. Estão pegando aquelas refeições prontas em vez de pegar alga, tá vendo? Tá, para aqui um pouquinho. Vamos voltar para essa nave aqui e reciclar agora. Tá. Tudo. Beleza. Os minérios a gente já tirou tudo aqui, isso é muito bom. Enquanto a gente fica brincando aqui de ligar e desligar, está rolando a pesquisa de CO2. Estamos minerando, separando aqui as partes que a gente conseguiu do minério. Condição 59, está a primeira broca ali já. Nova missão disponível. Isso é uma entrega de carga, velho. São duas etapas, olha. E eu não tenho um porto de carga, não vou fazer um porto de carga caso de uma missão. Nossa, caiu para 27 graus aqui, que beleza. 50 graus. Olha como ele esfria rápido aqui, olha. Essa região, nesse sentido, é bom para isso. Vamos baixar de 30 ali até. Olha aí, vai. Olha, já está em 5 e 3, está vendo? Antes era 6. 43, 45, 47. E vamos ver a nossa amiga aqui. Está sendo secada aqui. Já tem bastante caixinha para trazer para cá. Espalhadas por aí. Pegou só 3, tio. Cadê minha nave aqui? Tinha que ter um. Se eu clicar aqui, vou perto da minha nave. Aí tem que ir mais para cá. Intervalo da galera. Vamos curtindo ali de boa. Aqui, falta 147 para cá. E mesmo assim, ele esfria rápido aqui. Aqui, olha, menos 80. Por isso que está batendo de lá o frio. Aqui está 22 até. Olha o gráfico como é que fica. Cada vez que eu ligo aqui, faz uma. Que da hora. Aqui, olha o gráfico como é que fica. Tá, vamos dar um playzinho aqui. Tirar um pouquinho dessa visão, tá? Ele tem um resumo que dá na minha nave aqui. Ele tem um resumo que dá na minha nave aqui. Adicionar estatísticas de várias coisas aqui, né? Condição de ambiente ruim, temperatura muito alta aqui, tá? Registro de dados. Ah... Registro de dados. Oxigênio para 39 dias. Comida para 52 dias. Energia para 23, tá? Bom, tá aí, galera. A gente, então, encerra mais um episódio, tá? Destaque a gente depenando esse setor aqui. E tem disponível o escudo agora também, né? Fizemos bastante negócio. Fizemos até uma missão aqui e tal. Mas ainda estávamos carentes. Por exemplo, o CO2 tem que fazer. Tem que fazer uma coisa aqui para condicionar o ambiente. E eu vou ter que fazer uma coisa mais tecnológica. Para a gente conseguir uma graninha, tá? Estou com essa grana aqui, mas ela é mentirosa, tá? O legal é você não gastar essa grana. Você conseguir ficar meio que no zero a zero com a galera aí. Mas, se não der, é o que a gente vai ter que fazer, tá? Muito obrigado a todos que estão assistindo. Dúvidas, críticas, assistões. É só deixar aqui embaixo para mim. Amanhã eu volto já com uma pesquisa aí para a gente ver como vai funcionar. Até. Tchau.